Oi meninas, eu voltei e agora eu vou começar a fazer os vídeos pra vocês. O primeiro vídeo que eu achei interessante fazer, que tava atrasado, é o maquiagem surpresa. Vou confessar pra vocês que eu já gravei esse vídeo e quando eu gravei eu fiquei extremamente engraçada. E gente do céu, que horror que sai, que horror. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever no papel os produtinhos que a gente vai usar. No caso eu vou usar um batom vermelho da Mary Kay. Ai que dó do meu batom. O que mais? Lápis de sobrancelha, também da Mary Kay, marrom. Vou usar um corretivo da Maybelline. Vou usar uma máscara para cílios. A prova d'água. Brita. Vou usar sombra marrom, a mais escura da Fenza. Vou usar blush. Vou usar um rosa bem tchan pra vocês. Acho que esse rosa aqui tá bem forte. E iluminador, tá? Então, eu já escrevi aqui nos papéisinhos. Dá pra vocês verem. Escrevi batom vermelho, corretivo. Escrevi todos. Aí eu vou pegar uma caixinha. Essa é a caixinha onde eu guardo meus batons. Diva absoluta. E aí vamos dobrar os papéisinhos e começar a palhaçada. Eu só vou dar duas dobradinhas, meninas, pra não ficar dobrando muito. Prometo que eu não vou olhar. Vou deixar tudo... Direitinho. Vou fechar pra chacoalhar. Sai tudo direitinho. Não vou sair errando. Dobrando duas vezes. Pra não dar pra enxerir. Eu coloquei... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Deixa eu prender meu cabelo. Meu Deus do céu. Tá esperando uma coisa. Eu coloquei todos aqui. Conseguem ver? Pra vocês falarem que eu não coloquei. Coloquei todos. A primeira pergunta é... Uma mulher sexy tem sempre lábios coloridos e hidratados. Comece a make usando um produto surpresa nos lábios. Lápis de sobrancelha. Tá, né? Lápis... E aí... Meu Deus... Lápis... Amém... E aí... Pronto, senão o vídeo vai ficar muito longo Gente do céu Próxima pergunta Pergunta não, né? Próxima palhaçada do momento Pergunta número 2 Para uma carinha de saudável Dê pincelados na bochecha com um produto surpresa Agora vem a hora da palhaçada Não estou olhando, vocês que estão vendo Meu Deus Tenho até medo Máscara de cílios Por que não usar máscara de cílios como blush? Maravilha Ai meu Deus É sério Máscara de cílios como blush Pinceladas na bochecha Tá lindo Pronto Pronto Tô tudo perto Olha só Que menina mais saudável Gente do céu Próxima Número 3 Deixa eu fechar a caixinha Vocês viram que eu não estou roubando Agora é hora de arrasar no olho Tudo Tudo Retire o papel da caixinha E descubra o que você usará nas pálpebras Menor Claro, porque se eu já passei lápis na boca Máscara na bochecha O que sair na pálpebra Deve ser batom Pelo menos o blush Pra ficar bom Quando ele sair Sombra marrom Pelo menos uma Ai gente Quero um lápis Um lápis não Pincel de sombra Esse aqui mesmo Vamos lá Sombra marrom A mais escura Meu espelhinho Vamos lá Dá pra vocês verem Meu Deus Essa maquiagem já dá pra você ir pro Halloween Tá meninas É um tutorial Que já dá pra você usar no Halloween Você vai fazer um sucesso Com essa make Então bora pra próxima Ai Agora vem as sobrancelhas Tenha as sobrancelhas de diva Não esqueça de retocar as sobrancelhas Utilizando um dos seus produtinhos surpresa E a sombra Saiu pro lugar certo Ai Eu não quero passar com as sobrancelhas Deus do céu Corretivo Corretivo Pra vocês verem que é corretivo mesmo Cover stick Da Maybelline Ai Vamos lá Meu pai eterno Vocês não devem estar em cheiro que eu tô muito bem né Mas parece que eu sou um dedo Que eu sou um dedo As sobrancelhas O próximo não vai ser coisa boa Vamos lá Iluminador Porque claro Você passa iluminador Vai esconder as olheiras Então vamos iluminá-las No caso Vocês conseguem ver? Acho que não Tá brilhando ó Tá bem iluminada Se era esse o intuito Tá perfeito Próximo Escolha o próximo produto Para finalizar o nariz E outro para fazer o contorno do rosto Então vamos afinar o nariz Que pelo menos seja afinar o nariz com batom Porque fazer o contorno do rosto com batom Não vai ser legal Vamos lá Batom vermelho Meu Deus Que riqueza Afinar o nariz com batom vermelho Você já pensou em fazer isso? É tendência em Paris Façam Vocês vão amar E vai ser um sucesso Só que não, né? Tá linda Olha só Que amor Eu nem sei se eu passo o pincel aqui Eu não faço Mas eu não faço Ai meu Deus do céu Bem afinadinho Olha só meninas Como fica perfeito Essa maquiagem Essa maquiagem Com batom vermelho Para finalizar o nariz Tenho um look nos detalhes Só sobrou Para fazer o contorno do rosto O blush Que também é sensacional Para finalizar o rosto Fazer o contorno Vamos lá meninas Eu vou usar o meu pincel de blush Porque eu não vou sujar o do pincel Eu não vou Ai eu falei para vocês que eu ia usar Esse aqui Que é o mais forte Vamos lá Meu Deus do céu Tá horrível Até tô saindo mal educada aqui Gente Eu tô muito gata Gente Olha só Ele afinou muito bem As linhas do rosto Como vocês podem perceber E assinou uma sal De blush Que maravilha Que maravilha Que maravilha Você trocou o pneu Passou a mão da bochecha Tá lindo meninas Deixa eu falar Quem me pediu Esse vídeo Foi a Renata Félix Obrigada Por me fazer gargalhar muito Saudade de você Espero que vocês tenham gostado Dessa palhaçada Não vou conseguir Me olhar direito Para o leite da câmera Gente do céu Gente do céu Vamos embora de hoje Tá horrível Espero que vocês tenham gostado Muito Dessa make Que surpresa Peçam Peçam outros vídeos Outras tags Deixem comentários O que vocês querem Que eu faça Se vocês acharam Engraçado Se vocês não gostaram Se vocês querem Que eu faça Outro vídeo De maquiagem Surpresa Com outras Cores De make Outra cor de batom Mas a chegada Ficou perfeita E ainda acho que vocês Têm que usá-la Como tutorial De maquiagem Para o Halloween Espero que vocês tenham gostado Novamente meninas Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau